Bom dia, senhor. Fiche o careção da PRF. O senhor comercializa esse animal? Prevido que é esse aqui. Alguma coisa errada aqui. Eles querem usar todo o espaço possível. Maconha. Confirmado. Segura ele! Desce! Pode algemar. Operação Fronteira Brasil. Estreia sábado 8 de outubro no Discovery. E assista também no Discovery Plus. Tchau, tchau.